Esse ano, uma novidade retornando aí, já em janeiro, né, assim de costume, sempre após o carnaval, geralmente em março, e a equipe das residências sociais se organizou para que voltasse agora, né, no início de janeiro. E a gente fica muito feliz, muito contente, porque esse momento é deles, a gente sabe que ficam em casa, então isso é muito importante que eles virem, tem esse momento de dança que eles gostam, de conversa, então a gente fica feliz de poder proporcionar isso aí. A gente percebe que até a vice-prefeita resolve dançar um forrozinho. Ah, eu vou, particularmente eu gosto de dançar, e eu fico assim muito contente de ver eles dançando, e eu falo, ah, vamos dançar, eu danço também.